É hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssima e hoje a Silvia já vai trazer opções pensando no segundo semestre, não é Silvia? É verdade, Carmen. A velocidade com que o ano passa é uma coisa incrível. Nós já estamos na metade do ano, né? E é agora a hora própria para você que procura um imóvel no litoral, você buscar agora na metade do ano, onde você encontra possibilidades maravilhosas, não só de imóveis, como também de negociações, né? Então hoje eu trouxe para vocês, pessoal, um apartamento finamente decorado por arquiteto, num oitavo andar e simplesmente a localização dele é única. É na divisa entre Capão e Atlântico. Sim, bem na Santinha. Bem mais para frente da Santinha, praticamente em Atlântico. É um apartamento de um oitavo andar, com uma vista definida para o mar, uma vista maravilhosa. Simplesmente você tem duas sacadas abertas, uma de frente para o mar, onde você tem aquela maravilhosa e eterna vista, e a outra para Atlântico. É um apartamento assim, ó, maravilhoso e um imóvel único lá na praia de Capão, com a divisa de Atlântico, porque nós não temos mais terreno praticamente ali para ser construído. Então você pode adquirir esse imóvel, que tem três dormitórios, são uma suíte, duas vagas individuais de garaja, carne, depósito e um prédio com toda infraestrutura. E assim, ó, carne, por ter a fechar, simplesmente todo decorado por arquiteto, que você vai realmente ter assim, ó, vai receber a chave e vai entrar e poder desfrutar dessa maravilha. Não, e a hora é agora. E a hora é agora, porque num piscar de olhos, o final do ano está aí e você vai começar a querer se movimentar e as oportunidades boas já passaram. Então não perca essa oportunidade, me procure para você conhecer esse apartamento belíssimo no litoral, no nosso litoral, que hoje nos proporciona tantas coisas boas. Quer vender também o seu imóvel? É só falar com a Silvia, porque a Silvia também é avaliadora de imóveis, e ela encontra o imóvel certo para você, né, Silvia? Semana que vem, mais um Mercado Imobiliário com oportunidades incríveis com Silvia Caraballa.